Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm? Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pai Celestial, pedimos que nos abençoe agora, que o Senhor vivique nossas vidas à Sua Palavra, pois dedicamos nossas vidas aqui para Teu serviço, Pai. Pedimos que o Teu Espírito possa vivificar a Palavra e possa abençoar a todos que nesta manhã deixaram suas casas e vieram para adorar o Senhor. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos. O Senhor sabe que sou completamente incapaz, inútil para fazer qualquer coisa, mas o Senhor é que tem o controle. Tudo está nas Tuas mãos, e eu espero que o Teu Espírito vivifique a Palavra para abençoar essa igreja que tem se congregado aqui nesta manhã, bem como aqueles que estão também ligados através da internet, Pai. Pois entregamos nas Tuas mãos e para a Tua glória. É a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Seu poder. Eu quero mais da Sua presença. Eu quero mais do Seu viver. Amém. Podês assentar. Eu coloquei aqui como um pensamento a corrida. Há uma corrida, por causa da escritura que nós lemos. Na verdade, eu não terminei o assunto que nós viemos aqui já por alguns cultos, uns três ou quatro cultos. Ainda vamos continuar falando da manifestação de Deus em todas as eras. O Mombana pregou uma mensagem intitulada Cristo, né? Revelado em todas as eras. Ele se revelou. Ele se mostrou. Não foi o homem, mas Cristo, né? Ele se mostrou através do homem. E eu ainda quero continuar, talvez, mais um ou dois cultos ainda naquele assunto. Mas eu senti de falar um pouquinho nesta manhã, um assunto um pouco diferente. É tantas coisas que a gente poderia falar. A gente começa a ler a mensagem e parece que gostaria de falar tudo. Mas eu creio que o Espírito Santo coloca aquela dosagem que é necessária, né? Nós tivemos aqui na quarta-feira, o terceiro culto, o que foi? Com a mensagem, qual atração sobre a montanha? Estava tão bom na quarta-feira, né? Foi uma unção tão boa aqui, que inclusive eu testemunho de cura e creio que mais curas que ainda não foi testemunhada aconteceram. Caiu uma atmosfera muito boa. E eu senti de, na sexta-feira, a gente, então, rodar o encerramento, que é a parte que o Mambana orou pelas pessoas. E também foi essencial, muito bom, né? Foi extraordinário. E a palavra sempre será boa quando ela é recebida pelo Espírito, né? Quando realmente nós estamos no Espírito. O profeta diz, Deus sempre falará com uma igreja que está no Espírito, que está buscando o Senhor, então Deus vai falar. Deus vai trazer a sua palavra, a sua unção, né? Há tantas coisas e nós estamos numa corrida, na verdade, numa batalha. Essa noite eu tive alguns sonhos, não quero pregar sonhos, né? Mas eu creio que isso tem a ver com coisas que estão acontecendo, coisas que acontecem. E a gente vai, às vezes, deitar e fica meditando e preocupado. E eu sonhei com a igreja, que é alguns da igreja, e sonhei que nós estávamos em um lugar que havia alguma coisa que estava escondida. E que aquilo tinha a ver com a vida moral de alguma pessoa. E que aquilo estava na internet. Aquilo tinha a ver com a internet, tinha a ver com, né? E, de repente, estávamos ali, e alguém clicou ali num computador e apareceu lá, como diz assim, entrou num lugar onde ia revelar aquilo que estava ali, né? E daí eu disse, bem, era só clicar, aparecia uma letra P, assim, parece que um P que aparecia, clicasse ali e ia abrir. Eu digo, ainda bem que não clicou ali, porque senão todo mundo ia ver, né? Eu não sei, né? Tem tanta coisa acontecendo. E a tal de internet, né? É um caminho de duas... É dois caminhos, um para o inferno e um para o céu. Eu não sei. Ela pode ser usada como está sendo usada aqui. Há muitos irmãos que estão lá nas suas casas, estão lá, ou em algum lugar, assistindo o culto. Mas, pelo outro lado, estão contaminados por todo lado. E abriu-se uma porta do mal, através disso, que as pessoas carregam o mundo na mão. Então, com o celular ali, elas têm o mundo na sua mão. Elas podem visitar o que elas quiserem ali. O que você pode imaginar de mal ali, está ali, no celular. E as pessoas não vigiam, e quando vê, há pessoas perdendo o emprego, já vi, pessoas perdendo o emprego porque são viciados na internet, são viciados em indícios da internet, perdem até o emprego. Nós estamos vivendo em um tempo terrível. Ou a pessoa se enche do Espírito, ou ela vai ser arrastada. Porque você, eu até tenho ali anotado, outra hora a gente talvez vai falar sobre isso, não é suficiente você dizer que crê na mensagem. Não é suficiente você dizer que até recebeu o Espírito Santo. O profeta disse, você pode receber o Espírito Santo todo dia e ir para o inferno. Não está falando do selo do Espírito Santo, mas receber o Espírito Santo. Ele é derramado sobre toda a carne. A pessoa vai, ouve a palavra, se alegra, é abençoado, mas ela sai dali e pode continuar o seu velho caminho. Então precisamos de uma vitória. Precisamos chegar à vitória. Precisamos vencer ou vamos perder. Ou nós vencemos, ou nós somos vencidos. Se você não vencer, você será vencido. Então o apóstolo diz aqui que, vocês não sabem, Lice, que todos os que correm, todos estão correndo, mas um só vai ganhar o prêmio. Estava falando das corridas, as corridas olímpicas de Atenas. Falando nisso, a Grécia está em fogo, pegando fogo, assim, milhares de casas queimadas, mansões, hotéis, hospitais, cidades sendo queimadas. E não sabe o que fazer. Pediu a ajuda da Europa, nem sei como é que está ainda, mas não estava dando conta de apagar os fogos. As pessoas, você só via os montes de carro sucateado, queimado, e pessoas saíram, tentando fugir, não conseguiram. E nem sabe quantos, alguns se jogaram perto do mar, se jogaram no mar, outros morreram afogados no mar. E assim está o mundo. Nos Estados Unidos também, na parte da Califórnia também, já tinha pessoas que morreram queimadas. E estão vivendo, você vê como fácil é. Só aquecer um pouquinho mais, pega fogo, derrete. Isso é uma amostra daquilo que Pedro escreveu, e também Malaquias 4 disse que vai ficar em cinza. Esse mundo que você vê hoje, esse mundo que você pensa que é belo, ele vai virar cinza. Essa cidade que você admira vai desaparecer. Há uma outra cidade que está vindo para nós. Tudo vai desaparecer. Tudo vai ficar em cinza. Mas como disse o apóstolo Pedro, nós aguardamos novos céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. aonde habita a justiça. Falando nisso, eu estou com tanta coisa, falando nisso, nós estamos num ano de eleições. Estamos num ano de eleições. Você, como um cidadão brasileiro, até porque é obrigado, se você não vota, você não vai poder fazer um concurso público, você não vai poder nem tirar passaporte, nem viajar, não é tanto a multa em si. A multa é irrisória, mas é a... Você fica cerceado de muitas coisas se você não votar. Praticamente, você deixa ser cidadão brasileiro. Mas, claro, tem que regularizar. Mas o que eu queria dizer, irmão, não te empolgue com a política. Se você, como cristão, se empolgar com a política, você está mal. Não existe política boa. Isso é política. Política começou com o Lúcifer, no céu. Não existe não existe partidos bons. para começar, eles são feitos para satisfazer o desejo de alguns. Você tem que votar, vote em alguém, se você achar. Se você não achar, você tem opção também. Vota em branco. Mas, de toda maneira, alguém vai estar lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não te empolgue. Você, como cristão, se você ainda tem paixão política, busque a libertação. busque libertar-se dessa paixão, porque é pior do que você torcer para um time de futebol. Pior. O time de futebol é só lá isso. Um punhado de homem correndo atrás de uma bola cheia de vento, mas a política é muito pior. E o profeta diz que a política é do diabo. Toda política é do diabo. E nós estamos no final e a coisa está terrível. Ore ao senhor, tenha a direção de Deus, se você for votar, você vai, né? Mas o que eu digo, como cristão, ainda há cristãos, ainda, que ficam até postando, defendendo política. Isso está mal contigo. Se você faz isso, está mal. não faça, não te envolva com política. Fique de fora disso, vá lá com o seu, dê o seu voto como você quiser, mas não te envolva com isso, porque não vai haver homem para resolver o problema do Brasil. não. Não vai ter ninguém que vai resolver o problema. É você e Deus, você com Deus que se resolve o problema. Vai ficar sempre mais podre, mais corrompido. Então, nós não temos nada a ver com política, né? É isso que eu queria, já que eu falei nisso, né? Mas, então, voltando ao nosso assunto, é viva na presença de Deus. É uma batalha diária, você tem uma guerra diária com você mesmo. Às vezes, você pensa que a guerra é com o seu vizinho, é com alguém, não, é contigo. O inimigo que você tem que vencer é você mesmo. Se você vencer esse inimigo, você tem a vitória. Se você deixar Cristo te conduzir, em cada situação, você será um vitorioso. Então, Paulo disse, todos os que lutam de tudo se abstêm. Eles o fazem por um prêmio corruptível. As pessoas têm que se abster de tantas coisas para ser um jogador de futebol, para ser isso, para ser outra coisa. mas e você para ser um cristão? Como ele disse, o soldado que vai à guerra tem que deixar sua família e tem que ir lá arriscar sua própria vida, talvez voltar num caixão, mas ele vai para lutar por uma causa, para defender sua pátria e você não defende a sua? Você tem uma pátria maior que os céus. Lute por esta. Lute por esta. eu falei aqui na sexta-feira, eu fui fazer o sepultamento do... fui até ontem de manhã, o sepultamento foi ontem de manhã de um jovem que eu orei por ele quando ele tinha oito anos e estava muito mal no hospital geral. A mãe me chamou lá para orar por ele. Ele tinha tido uma queimadura de um acidente de carro que eles tinham tido e se queimou e aquilo infeccionou e ele estava todo o corpo todo um vermelhão só, né? E o remédio não estava fazendo efeito. Oramos, Deus foi tão bom que em poucas horas desapareceu o vermelhão, no outro dia o médico deu alta. Só que infelizmente esse jovem esse jovem nunca aceitou a Cristo até onde eu sei espero que tenha aceitado na hora da morte antes de morrer mas ele foi e ele terminou indo para as drogas eu não sei como é que ele estava mas até onde eu sei estava envolvido com drogas dependente de drogas não entrei em pormenores mas o que eu tenho que eu sei a família disse que sim e o resultado que foi assassinado na noite de quinta para sexta-feira foi executado com tiros um jovem com 25 anos acontece demais isso mas eu estava dizendo ali falando para os familiares tinha uma família grande tinha ali eu acho que devia ter mais de 30 pessoas eu acho e eu falei para eles olha as coisas não acontecem por acaso se eu colocar a mão no fogo o que que acontece queima porque queimou porque eu coloquei no fogo se eu colocar a mão na água vai molhar eu coloquei na água se eu bater com a minha cabeça na parede vai fazer um galo na minha cabeça porque eu bati com a cabeça então muitas coisas não é não é por acaso que acontece se eu andar acima da velocidade permitida eu vou ter um acidente porque que eu tive porque eu estava está provado todo o acidente eu acho que mais de 90% 90 e pouco por cento é causado por falha humana então se não fosse a falha humana não teria acidente né então muita coisa que acontece conosco oh Deus por que que o senhor deixou acontecer isso eu não queria que eu tenha mas você foi e fez porque Deus nos deu um livre arbítrio nós somos livres se alguém vai beber cachaça vai beber álcool vai ter uma cirrose no fígado se alguém vai fumar cigarro vai ter um câncer então estou apenas dando uma 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 geral eu estava dizendo não estou falando para o rapaz que estava morto estou falando para vocês que estão vivos eu fui um pouquinho um pouquinho duro chamei a atenção dos familiares ali até porque muitos deles inclusive os tios mães ali são conhecedores da mensagem a avó dele era um fiel cristã dessa mensagem e então realmente nós podemos evitar muita coisa de mal conosco nós podemos muita coisa acontece por que nós ou levamos a realmente essa condição eu desculpe eu deixei meu telefone ali ligado que às vezes alguém chama e precisa mas eu deixo ali fora mas não é próprio deixar o telefone ligado na hora do culto às vezes há pessoas que estão pedindo oração alguma coisa mas então temos que nos abster de certas coisas você tem que fazer um sacrifício como Paulo disse que se eles o fazem para ter uma coroa corruptível nós porém fazemos para uma coroa incorruptível você tem que lutar contra você você como pessoa da terra você se inclina para a terra você está em busca das coisas terrenas o seu corpo né sua 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 vida humana busca as coisas da terra mas a sua vida espiritual deve buscar as coisas celestiais Paulo diz que se pelo espírito nós mortificar as obras do corpo então nós vivemos ele continua dizendo aqui ele diz antes subjugo meu corpo e o reduzo a servidão veja que o corpo tem que ser levado a servidão o corpo não está voluntariamente muitas pessoas dizem mas eu estou querendo fazer isso esse é o seu corpo você tem que ver qual é a vontade do espírito e qual é a vontade da carne Paulo diz se pelo espírito você reduzir a vontade do seu corpo você levar ele à sujeição então você vai viver senão você vai morrer é uma batalha não é suficiente não é suficiente você dizer ah eu 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 creio na mensagem permita que a mensagem transforme a sua vida leve a servidão a esse corpo leve a sujeição a Deus e ele diz é para que eu mesmo disse ele eu mesmo pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar fora ou ser reprovado ficar reprovado você entendeu isso? você viu que uma coisa é fina? que um homem como Paulo tinha que lutar para não ser reprovado? ou você pensa que era tudo automático? é você pensa que simplesmente não ele continuava com o corpo como ele disse em Romano 7 ele disse eu não sei o que fazer quem vai me livrar desse corpo de morte? é quem me devará a me livrar a conseguir me livrar desse corpo de morte porque o que eu quero não consigo realizar mas o que eu não quero que eu não vi já fiz vai dizer que nós somos diferentes de Paulo? não nós temos um corpo igual falamos o que não devia em vez de orar por alguém nós criticamos veja você é realmente uma batalha e é o espírito em ti que te leva realmente a vitória mas ele diz aqui na outra escritura que lemos nós estamos disse ele rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço aleluia há muitos embaraços enredos nessa vida né deixe isso para trás deixemos todo o embaraço disse ele e o pecado há coisas que não são propriamente pecado você diz mas isso não é pecado mas aquilo está tirando o seu tempo de Deus está te enredando nas coisas ele disse deixemos todo o embaraço e o pecado que nos rodeia aleluia disse ele veja e e o pecado que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta há uma corrida e Jesus disse aquele que vencer estará comigo aquele que vencer esse estará comigo é um privilégio nós conhecer a mensagem de Malaquias 4 é tremendo isso eu sou muito agradecido que Deus mandou ela para mim mas eu podia ter jogado fora na mesma hora na mesma hora que eu aceitei no mesmo tempo que eu ouvi a mensagem houve outros que ouviram e não aceitaram há outro que inclusive foi batizado comigo na época foi junto comigo um mês depois ele voltou atrás e criticou a mensagem queimou as mensagens até hoje ele disse que a mensagem é certa mas veja onde é que ele está está na denominação passou de uma para a outra de outra para a outra falar com eles ou a mensagem é maravilhosa agora a questão é assegurar da mensagem não é porque nós estamos aqui há 10, 20, 30 mais eu 40 e tantos anos que estamos garantidos é que nós estamos vivendo cada dia a corrida continua é a disputa continua você tem o inferno tentando te superar e você tem que superar o inferno você tem que ir na frente do inferno você tem que ser um vencedor você vai ter sempre alguns obstáculos para vencer nessa corrida e ele disse corramos com paciência a carreira que nos está proposta você corre mas com paciência paciência por quê? porque você vai ver talvez muitos obstáculos nessa corrida você vai se sentir cansado muitas vezes você vai sentir desânimo você tem que ter paciência você tem que você não vai encontrar tudo o que você gostaria de ter encontrado mas você continua correndo você não desiste aleluia louvado seja o nome do senhor como? diz aqui olhando para Jesus nesse você pode confiar nesse você pode confiar olhando para ele diz aqui o autor e consumador da fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz qual era o gozo de Jesus? salvar a mim e a você eu me emociono sem pensar que ele se preocupou comigo não havia nada em mim que pudesse ser interessante mas ele me amou sofreu o Deus dos céus desceu tomou um corpo semelhante ao meu um corpo de carne igualzinho a minha única coisa que ele não foi gerado por uma união conjugal foi Deus que gerou o corpo mas era um corpo igualzinho que tinha dor sentia tristeza que precisava de comer precisava de dormir que tinha que fazer tudo que a necessidade humana quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha daquele guarda ali ele disse não faz isso guarda a tua espada aquele que ferir com a espada será ferido com ela Pedro guarda a tua espada nós queremos defender com a força do braço nós queremos defender com nossos recursos ele disse não e ele disse para nós nessa manhã guarda a tua espada ele disse se eu quisesse Pedro se eu quisesse eu chamaria 12 legiões de anjos milhares e milhares de anjos o que não faria um anjo só ele disse mas eu tenho que cumprir o propósito ele veio sofrer porque nos ama claro que ele não veio fazer aqui uma aventura ele sabia que você o aceitaria ele sabia que eu o aceitaria ele saberia que ele conhecia suas ovelhas mas ele ofereceu isso para cada pessoa cada filho da serpente foi dado uma oportunidade é que eles rejeitam eles não querem aleluia suportou a cruz desprezando a fronta assentou-se a destra do trono de Deus considerai pois aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo para que não enfraqueçais em vós mesmos em vossos ânimos quer dizer você alguém aqui nesta manhã ou lá na internet que está um pouco desanimado sem ânimo levante a cabeça você não pode deixar-se desanimar pelos problemas porque problema vai ter sempre ou você vai dizer assim ah as pessoas não me tratam bem ah porque eles não se e daí qual é o problema você vai com seus pés caminhando para os céus você caminha com seus próprios pés você não depende dos pés dos outros você depende de você aquele que chegar até o fim você tem tido os obstáculos deixa eu te dizer você vai ter outros e talvez muito pior do que você já teve mas você tem que continuar com os olhos em jesus você tem que continuar olhando para ele então você chegará ao fim não é profeta disse como é que nós esperamos chegar aos céus em berços esplêndidos enquanto outros que navegaram em mar de sangue foram queimados foram torturados foram dados vivos de comida para os leões e você acha que você tinha que ser tudo bem mas está tão ruim as pessoas me criticam ou não sei o que não tenha ânimo levante sua cabeça e olhe para ele tire os olhos tire os olhos das pessoas da terra olhe para os céus amém paulo disse ainda aqui em hebreus em hebreus 4 temamos pois que porventura deixando a promessa de entrar no repouso pareça que alguns de vós fica para trás isto é alguém está caminhando um pouco devagar há um há um profeta disse há um ritmo do evangelho que está tocando e você tem que acompanhar o ritmo ele disse eu vou no ritmo e eu volto no ritmo você tem que seguir o ritmo ele disse parece que alguns de vós está ficando para trás para quem que ele escreveu isso para a igreja hebreia talvez 30 40 anos depois que a igreja estava estabelecida que começaram sob o fogo o poder de Deus as pessoas até vendiam suas propriedades entregavam aos apóstolos e aquela coisa mas depois de uns anos eles esperavam todo dia olhavam se Jesus já estava vindo e passou um ano passou dois passou três e não vinha passou 10 anos 20 anos e ele não vinha porque tinha que chegar aqui até nós aleluia é assim mas nós estamos vivendo o tempo agora eu não estou preocupado claro seria muito bom nós estarmos aqui de pé de repente ver os cabelos brancos desaparecerem as rugas desaparecerem as barrigas meia gordas a voltar ao normal é é assim você vai ser normal não vai ter nenhum obeso lá é de repente isso vai acontecer não abrir e fechar de olhos não piscar de olhos a Bíblia não piscar de olhos isso vai acontecer vai ser maravilhoso mas pelo outro lado se eu tiver que tombar aqui na caminhada não há problema sabe o que é que eu me preocupo é fazer cada dia o que eu tenho que fazer é estar no meu posto cada dia porque se eu tombar a qualquer hora dessa que certamente se demorar eu vou o coração vai parar e eu vou parar ficar por aí isso me dá medo não porque aqueles que vão agora vêm primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro a minha preocupação é estar no meu posto cada dia não é outra coisa é que eu me encontro no meu posto cada dia eu não quero estar vagando por aí eu quero estar na corrida eu quero manter o ritmo cada dia oh glória a Deus amém Senhor Jesus diz Paulo deixando a promessa deixando a promessa de entrar pareça que alguns estão ficando para trás como que você vai deixar essa promessa ele me prometeu alguém diz como você sabe o que ele te prometeu porque ele disse que essas coisas é para os que creem eu não sou um incrédulo eu sou um crente então é para mim o irmão Brana disse que se ele dissesse assim olha eu vou dessas coisas para o William Brana ele disse eu não teria segurança que pode ter outros William Brana a família Brana é grande tem outros Williams pode ter outros mas ele disse que é para o que crer então não importa o meu nome importa que eu creio eu aceitei eu aceitei a promessa ela é minha e eu vou viver por ela amém novado seja o nome do Senhor Jesus e logo ele disse porque também a nós foram pregados as boas novas como a eles mesmo não é diferente o evangelho que você recebeu é o mesmo que eles receberam lá no princípio o mesmo Jesus o mesmo assim de o Senhor o mesmo Jesus de Hebreus 13 e 8 o mesmo de ontem hoje eternamente ver porque a nós foram pregados as boas novas como a eles mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou por quanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram ah aí está a questão você tem que colocar fé na promessa você tem que acreditar é assim como os políticos fazem eles falam bonito eles são treinados eles são formados para fazer discurso e dizer para você que eles vão resolver todos os problemas do Brasil pode ter certeza todos eles vão ter uma coisa maravilhosa vão resolver os problemas do Brasil mas eles vão cumprir não não vão mas Jesus cumpre Jesus cumpre suas promessas ele cumpre todas as suas promessas ele prometeu que ia na casa daquele fariseu na sua festa e foi quando ele mandou o convite ele não estava interessado em Jesus ele queria mesmo era zombado de Jesus mas Jesus foi na festa mas foi aceito por ele não foi mas enquanto ele estava na festa sentou uma mulher pecadora que passou por ali e viu ele e disse como ele pode estar ali com os pés sujos eu vou fazer alguma coisa por Jesus e ela fez aleluia ele é o mesmo pode ter certeza ele cumpre todas as suas promessas amém louvado seja o nome do senhor então porque a nós foram pregada as mesmas promessas mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porque não estava misturada com a fé veja você porque a nós foram porque nós os que temos crido entramos como ele disse entramos no repouso verso 3 nós que temos crido entramos no seu repouso o profeta disse uma vida cristã está baseada em descanso em repouso você sabia que a própria ciência prova isso só para fazer a diferença entre estar alegre e ser feliz é diferente as pessoas se alegam por qualquer coisa se alegram porque o time lá tal fez um gol ganhou já se alegram se alegram por muita coisa mas ser feliz é um estado permanente ser felicidade alegria é uma coisa que você obtém uma comida boa que comeu o que passa alguma coisa receber uma visita uma pessoa que você gostaria de ver você ficou alegre mas ser feliz é um estado permanente você é inclusive inclusive a ciência vai longe eu estava vendo escutei um acho que é chamo lá de psicanalista alguma coisa assim dizendo assim eu estava pensando e eu já sabia mas só que engraçado que ele sabe ele disse felicidade é o que está dentro da pessoa é o que ela é por dentro não é o que acontece externo como eles descobrem mas eu pergunto eles são felizes não porque eles não tem o que ser feliz eles não tem esperança muito deles felicidade é em Jesus só Jesus te oferece a felicidade é você ser daí não importa o que aconteça ao seu derredor é o salmo 46 eu gosto muito de ler ele já li talvez uma centena de vezes é que diz que ainda que os montes se abalem pela sua braveza ainda que as ilhas mudem de lugar há uma cidade Deus está no meio dela não será abalada Deus a sustentará pode vir as guerras pode acontecer o que acontecer eu continuo seguro eu não me abalo porque eu não dependo dessas coisas de baixo eu dependo das coisas de cima Paulo disse que aquele que usa dessas coisas seja como se não ousasse não dependesse daquilo porque a sua dependência é de cima é o que Deus te dá lá de cima por isso ele disse disse o salmista mil cai a teu lado dez mil a tua direita a direita que às vezes são pessoas direita fala de superioridade os da minha direita dez mil caíram mas tu não serás abalado porque tu amor é uma coisa individual é você e Deus se você é um caronista como disse o pastor Joel anda de carona só você vai terminar ficando por aí você vai até onde a carona te leva mas se você caminha com seus próprios pés ah diferente ó claro que te dói pessoa do teu lado pessoa da tua direita cai e você olha Paulo disse quem que que chora que eu também não choro quem que que entristece que eu também não me entristeço é claro mas isso não te faz parar não você segue em frente amém deixa eu ler mais uma escritura louvado seja o nome do senhor então a vida cristã está baseada em repouso segurança amém essa é a corrida eu quero ler aqui em provérbios 22 24 ou 29 vou ler aqui diz aqui aqui está falando do companheirismo é veja bem é o escritor aqui está dizendo não seja companheiro de delinquentes ou de perverso quer dizer companheiro é aquele que vai junto com ele não você procura levar o delinquente a sair da sua delinquência mas você siga o seu caminho veja o que ele diz aqui não sejas companheiro de homem briguento nem andes com coli é é coligra coli colere colere com raiva não saiu a palavra não ando com com raiva em outras palavras então não seja seu companheiro para que não aprendas as suas veredas com quem você anda diz o irmão Brana diz aquele velho ditado diz o velho ditado diga-me com quem tu andas e eu te direi quem você é diga-me quem são seus amigos e e eu te direi quem você é o profeta disse se eu entro no escritório de um homem eu vejo o tipo de fotografia que ele tem na parede e eu sei o espírito que está nele é o que ele gosta ele gosta de ficar olhando para aquilo então ele segue dizendo não não entre é o melhor não esteja entre os que se comprometem tem pessoas que se comprometem em problema não entre com eles não 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 sejas não esteja entre os que se comprometem entre os que ficam de fiadores de dívidas não posso ser fiador é perigoso mesmo mas daqui essa dívida está falando de algo pessoas que são no sentido de se comprometer você sabe você se compromete aí você fica com a dívida ou você fica devedor para o ímpio devendo obrigação não seja dependente né e ele segue dizendo pois se não tens com o que pagar deixarias que te tirasse até a tua cama de debaixo de ti é é isso que acontece não removas todos os antigos limites que os teus pais fizeram há limites não retire os marcos os limites que teus pais colocaram aleluia essa é a verdade visto que o homem delinquente é o melhor visto que o homem delinquente na sua obra ele está perguntando você viu o homem delinquente na sua obra você viu o que ele faz delinquência e você vai ser companheiro dele você vai ter problemas vai colher os mesmos frutos então não ande com ele não ande com o homem delinquente no versículo no capítulo 24 ele diz verso 1º em diante não tenhas inveja dos homens malignos nem deseje estar com eles porque o seu coração medita a rapina o que estão meditando pensando em rapina imundícia como é que você vai andar com eles não dá não dá para andar com eles medita na rapina e os seus lábios falam malícia e você lá escutando você andando com eles e eles falando malícia e você tem que acompanhar eles oh aleluia eu nunca me esqueço eu fiquei com um peso de consciência uma vez eu peguei a carona com um pequeno trecho eu era solteiro eu morava em Caxias já eu peguei a carona com um motorista ali na grande Porto Alegre vindo para Caxias o que aquele homem falou de bobagem e eu não tive coragem eu era não sei para que às vezes um espírito te convardia aquilo ficou me marcando porque eu fiquei devedor eu devia ter chamado a atenção dele só contando bobagem falando bombageira só o que tinha na cabeça nunca me esqueci aquilo porque dei graças a Deus quando cheguei em Caxias mas eu não devia ter ficado quieto eu devia ter repreendido eu era um jovem talvez a gente tinha mais temor não sei o que eu garbei hoje eu realmente chamaria atenção na primeira palavra então andar com um homem maligno é isso que acontece você fica escutando e você não quer ofender ele então não fique perto não fique perto dele glórias a Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus mas deixa eu ler um pouquinho aqui da mensagem eu quero ainda ler um pouquinho estamos falando desta corrida alguém vai estar lá alguém vai chegar lá nós temos atrás de nós uma grande nuvem de testemunhas que venceram já estão nos esperando a Bíblia diz que eles não podem ser aperfeiçoados sem nós eles estão ainda naquele corpo teofânico que a perfeição virá quando nós receber o corpo conforme o corpo do Senhor Jesus os irmãos que partiram não alcançaram a perfeição ainda porque eles estão esperando o corpo estão lá torcendo por nós a nossa chegada como a menina do irmão Brana que agora era uma jovem a Sharon quando o irmão Brana entrou em transe e estava ali no paraíso e viu aquela jovem linda e disse olá papai ele disse mas como somos da mesma idade ela disse é que você não entende onde é que você está eu sou a tua pequena na Sharon no céu não existe bebês e nem velhos são todos jovens ela disse diga para a Billy Paul estou esperando ele ela ainda está esperando ele para ela foi muito pouco tempo não sei se chegou a minutos né para a Billy Paul o Billy Paul já está lá com seus 80 né mas ela continua esperando Billy amém diga para a Billy que eu estou esperando ele aconteceu filho dos irmãos morreu num acidente e os irmãos não deixaram sepultar nos Estados Unidos é comum demorar para sepultar as pessoas mas eles queriam cromobrana queriam falar primeiro cromobrana porque eles acreditavam que cromobrana podia orar pelo moço e ele recitar falar com o irmão brana e o irmão brana disse eu eu vou orar depois que ele orou parece que um dia passou para o outro ligou para os irmãos olha eu vi ele ele estava conversando com a Cheryl e ele não quer voltar então eles mandaram sepultar o corpo dele porque ele já estava lá aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus amém salvador amado profeta diz aqui no parágrafo 31 dessa mensagem a mensagem hebreus capítulo 7 diz ele Jesus veio para tirar nossos pecados para que pudéssemos ser aperfeiçoados foi para isso que ele veio para tirar os nossos pecados para que pudéssemos ser aperfeiçoados para que Deus pudesse operar através da sua igreja aí está o segredo ele opera através da sua igreja amém louvado seja o nome do Senhor Jesus veja você é uma pessoa diferente você pode parecer com os demais mas você é diferente porque você é comandado de cima você não é comandado de baixo o seu comando está em cima de lá que vem as suas ordens vê é você está vivendo uma esfera diferente você vive numa outra esfera num outro patamar aleluia olha as vezes você olha essas pessoas do mundo você tem a impressão que você já está ali passando um inferno assim você vê as pessoas no inferno você vê as pessoas saindo das festas num domingo como hoje quando vinha lá do do planalto quando eu morava lá e eu vinha sair de manhã eu encontrava as vezes vizinhos meus que estavam chegando das festas estavam pálidos camis baixa tristes amargurados isso é o que você vê coisas muito piores acontecendo então as pessoas estão vivendo numa esfera de baixo e você está vivendo lá em cima aleluia vê ele diz você é uma pessoa diferente você está vivendo em uma esfera diferente você não é desse mundo não você passou desta vida para uma nova vida você vive uma vida superior agora mesmo dentro desse corpo mortal você está vivendo numa outra esfera amém vamos ler um pouquinho mais na frente diz o profeta aleluia louvado seja o nome do senhor jesus diz ele é deus disse para abraão para se separar a si mesmo que tal se abraão dissesse não mas não dá a terra é boa aqui eu vou ficar por aqui mesmo estou estou bem eu vou sair por aí me aventurar não não vou mas abraão obedeceu diz a bíblia deus disse separa-te a ti mesmo e tão simplesmente abraão foi mas ele era humano o profeta abraão era humano também que nem nós teve que levar o pai com ele levar o sobrinho que estava certamente ele criava o sobrinho teve que levar e ele teve problemas deus fez ele parar a caminhada até o pai morrer para ele seguir a viagem seguiu depois mais um tempo o sobrinho cresceu teve problemas com o sobrinho teve que novamente fazer a separação porque não importa o que aconteça Deus determinou que o filho de Deus tem que viver separado aleluia Deus não abençoou até que ele fez o que Deus disse que fizesse aleluia eu não digo que você não seja um cristão não não digo isso é mas eu diria isto se Deus te disse para fazer alguma coisa ele nunca te abençoará até que você o faça até que você o faça mesmo como somos filhos de Abraão mesmo que ele fez com Abraão ele me disse vá para a África eu fui para a Índia e quase morremos lá ele disse vamos obedecer os ministros ele disse é muito bom companheiros com os ministros mas você tem que obedecer a Deus você tem que obedecer a Deus você tem que seguir a direção de Deus nós estamos vivendo num dia de encerramento há muitas vozes e nem tudo é igual você não tem que responder pelos outros você tem que responder por você eu já disse para vocês não estou copiando de ninguém se eu tomar alguma decisão aqui é por mim agora ah pastor então você acha que não precisa de conselho e eu ouço mas eu tenho que pegar aquele conselho ou aquilo que eu ouço e ver se aquilo fecha com o que Deus me deu você está entendendo eu não fico pegando aí né como como diz acho que o irmão Branda que fala de um homem que o irmão Branda fala isso né de um homem que ele resolveu fazer fazer um barco e ele começou a trabalhar e vinha um lá e dava se você fizer assim vai ser bom o outro vinha e dava outra ideia ele mudava de novo e enfim o seu barco pareceu uma geringonça coisa mais horrível porque ele foi colocando ideias ideias de um ideias de outro aí ele deixou o barco lá no fundo do terreno lá e começou de novo e daí apareceu logo os que estavam dando orientação ele disse não esse aqui eu estou fazendo por mim orientação aquele lá que eu fiz para a orientação dos outros está lá no fundo vai lá veja lá o que deu você ouve mas você tem que ter o discernimento do que você ouve e olha que eu gosto de ouvir pregação de outro eu gosto de ouvir eu gosto eu amo ouvir mas aquilo tem que vir para mim tem que ser condensado em mim tem que a coisa encaixar então você sabe eu prefiro errar por mim mas não pelo outro porque o que Deus nos deu para nos guiar é o Espírito Santo ele veio para nos guiar em toda a verdade se você se submeter ao Espírito Santo esse Espírito Santo vai te dizer a verdade não vai te deixar confuso não ele segue dizendo nós veja aqui diz ele embora eu tenha ido a Índia com quase um milhão meio milhão de pessoas que se salvaram mas aquilo não era para fazer a vontade de Deus eu sinto que as minhas reuniões nunca serão um sucesso até que eu volte e conserte aquela coisa não importa o que eu faça primeiro ele me disse vá para a África quando ele foi então Deus o abençoou então é seguir em tudo a direção de Deus em tudo que você vai fazer tenha certeza que aquilo é o que Deus determinou aquela é a vontade de Deus eu as vezes aqui na igreja em Nova Petrópolis ou mesmo já tenho dito eu já disse para pessoas teu lugar não é lá é aqui e a pessoa foi e não deu certo e não foi só um foi esse mais esse mais esse mais esse teve problema agora pessoas que eu senti dirigido em dizer para que você vai para lá lá não tem nem igreja ou tem pequenos poucas pessoas ou algo assim mas mesmo que tenha você tem que saber o profeta disse Deus te chamou para fazer parte de uma congregação você não se compromete com outra você tem que saber aonde Deus te quer aonde ele te colocou cada tijolo tem que estar no seu lugar não pode pular lá no outro lugar tem que estar no lugar da construção e ali que vai formando a construção aleluia então nos diz aqui o mensageiro é Ló entrou em problemas por quê? porque ele olhou olhou as coisas naturais ele queria olhar aquilo que era bonito que era bom olhou como homem natural Abraão disse não o que me sobrar isso é o que Deus quer para mim em outras palavras ele disse isto mas mudando um pouquinho aqui irmãos eu li isso aqui ontem em Nova Petrópolis eu quero deixar aqui com a igreja nesta manhã é uma parte aqui sobre que tem a ver com pessoas que se afastam se afastam da igreja eu sei que muitas vezes eu quero encerrar com isso aqui eu sei que muitas vezes nós dizemos também os diáconos não visitam o pastor não visita ou os ministros não visitam muitas vezes as pessoas dizem nossa tem que fazer isto o Mombrana disse que é uma responsabilidade da igreja toda você vê uma pessoa é seu parente ou não é seu parente ou seu amigo ou seja quem for ou alguém irmão se afastou você deve fazer isso o que eu vou ler é que você deve fazer ir em busca a igreja deve fazer isso então veja veja o que o profeta diz aqui está nessa mensagem Hebreus capítulo 7 primeira parte no parágrafo 79 a 87 você pode examinar isso depois no 79 a 87 diz aqui o Mombrana ouça bem essa leitura nós temos um costume aqui vamos ver que costume é esse nós temos uma ordem aqui não é só um costume uma ordem esta igreja está baseada sobre os princípios da bíblia se alguém aqui aqui dentro que não está fazendo a coisa certa o que o que você acha o que você o não está fazendo a coisa certa e você acha que ele não está não está fazendo vá a ele e fale com ele se você não puder reconciliá-lo então leve algum irmão com você um ou dois a bíblia diz primeiro os coríntios perdão Mateus 18 verso 15 em diante o teu irmão pecar vai se não te ouvir leva mais um ou dois contigo pela boca de duas ou três testemunhas então se ele não for reconciliado diga isso para a igreja e a igreja o desligará não terá mais companheirismo com ele eu quero que você entenda esse não ter companheirismo não quer dizer que você vai ser inimigo da pessoa muitas vezes a pessoa entende mal nem cumprimenta para né não você deve tratar a pessoa com todo carinho mas quer dizer ter companheirismo e conviver com ela banquetear com ela não você ela está vivendo outro ela deixou a Deus então você não vai caminhar com ela nós acabamos de ler na bíblia não seja companheiro nisso mas não é você deve estar sempre pensando em trazê-lo e até quando orando a Deus não para o bem dela mas para que Deus trate com ela e o traga de volta então ele disse diga a igreja e a igreja o desligará e não terá mais companheiros como ela Jesus disse todo o que desligar na terra será desligar no céu ele está falando aquilo lá que Paulo disse lá em eu creio que é 2 Coríntios 5 não é 2 não é 1 Coríntios 5 que ele disse para desligar aquele homem que estava vivendo com a madraça dele ele disse tire do rosto o meio sinico para a salvação da alma o corpo ser destruído mas que salve a alma dele o profeta disse se é um filho de Deus quero que você preste atenção se é um filho de Deus que se afasta do caminho você faz como a Bíblia diz nada vai dar certo na vida dele e se ele não se arrepender a vida dele será encurtada daqui se é um filho vai ser levado para casa eu creio que o profeta disse essa é a razão pela qual vocês têm tantos problemas porque vocês não seguem os princípios da Bíblia está falando no seu próprio tabernáculo que Jefferson viu se alguém se alguém na igreja está causando um distúrbio ou algo está indo mal não é seu dever ir e falar daquele homem ou daquela mulher não é seu dever falar mal dele ou dela é falar com ele ou com ela então é isso uma coisa anote isto igreja acontece você vê lá algum problema com uma pessoa logo você corre para o outro para contar você viu o que ela está fazendo ela cortou o cabelo você nunca deveria ter falado para ninguém como que Deus vai abençoar você perdeu já toda oportunidade de ajudar a pessoa estou dando um exemplo está vendo o tipo de vestido que ela está usando ou outras coisas estou dando um exemplo vá você falar com a pessoa diga eu sou teu irmão ou sou tua irmã vamos caminhar junto vamos Deus vai te dar graça anime a pessoa se ela não quiser volte para a igreja se a pessoa não quiser aí que você vai levar mais um ou dois contigo é seu dever ir aquela pessoa aquele homem ou aquela mulher e falar de seu erro se ele não quiser te ouvir leve outra pessoa com você se ele não quiser ouvir a outra pessoa também então a igreja desliga Jesus disse isso para fazer isto mandou fazer isto aqui há não muito tempo atrás um pregador amigo meu Bombrana não dá o nome dele mas outra mensagem ele cita o nome dele ele diz aqui ele tinha um rapaz e aquele rapaz estava indo à igreja sua própria igreja a igreja do pai dele e ele chegou a um ponto a um lugar que ele começou a andar por aí com uma garotinha que fumava bebia e se comportava indevidamente o Bombrana está dando um exemplo desse rapaz filho desse pastor amigo dele que esse rapaz começou a andar com uma garotinha bebia que fumava e o rapaz da igreja o pregador disse naturalmente é um problema dele é um amigo meu de Bombrana ele é um amigo meu um amigo do peito desse pregador mas ele ele se apaixonou por uma uma jovem e ela tinha sido casada antes ela tinha alguns filhos já e o marido dela estava vivo porque o Bombrana está dizendo isso porque se você quando ele pregou o casamento e o divórcio ele deixou bem claro isso ser pessoas que vieram do mundo não sabia a verdade mas se um uma mulher casada se ela casa-se com outro estão ambos vivendo em adultério e agora aquele rapaz estava indo atrás de uma mulher ela talvez não soubesse nada mas ele sabia que estava errado e estava namorando com uma mulher casada que tinha um marido vivo ele estava aquele rapaz estava com medo que aquele rapaz ia se casar com aquela mulher e então o irmão estava todo deslacerado e ele disse para mim irmão Brana eu quero que você vá até este meu meu rapaz eu quero que você converse com ele ele veio conversar com o irmão Brana irmão Brana você pode conversar com o meu rapaz e eu disse eu quase disse o seu nome agora você tem uma maneira melhor o irmão Brana disse assim eu vou te dar uma maneira melhor de você fazer do que eu ir falar não me mande a mim se o rapaz não está vivendo de acordo com a igreja e a igreja viu ele agindo errado então a coisa é da igreja fazer isto não é eu é a igreja que vai fazer isto então isto está com a igreja e a igreja vai e fala então com ele não mas talvez é melhor que não é a igreja que trata parece que isto aqui nós já falamos várias vezes e parece que as vezes não se encaixam nós queremos sempre botar essa responsabilidade todos nós somos responsáveis se é seu filho fale com ele ele não te ouve leve mais um ou dois contigo não o viu traz para a igreja dá um tempo para ele uma semana quinze dias um mês para ele decidir se quer ficar na igreja o que é o profeta diz se você fizer conforme a bíblia determina você vai ter resultado se você não o fizer você não tem resultado aleluia então ele levou um irmão ele foi e falou com ele e ele deu as costas para o pai o deixou saber que ele estava cuidando dos seus próprios negócios o rapaz disse olha velho talvez disse assim meu pai você quer saber que eu estou cuidando da minha vida você cuida a sua que eu cuido a minha que ele pois fizesse o mesmo ele levou um outro irmão então mais dois dois irmãos dois diáconos e foram e falaram com o rapaz e ele não quis dar ouvido a eles e eles disseram isto então para a igreja e ele não veio acertar no prazo que foi dado naquela determinada noite para reconciliar com a igreja depois seu pecado foi levado diante da igreja e a igreja então o desligou aproximadamente um mês depois disso ele foi atacado por uma pneumonia e o médico disse não há nenhuma chance no mundo para que esse rapaz viva então ele voltou rastejando na outra mensagem eu creio que é porque não sou uma denunciação ele fala mais detalhado ele disse que ele disse para o pai pai se eu sair daqui eu vou acertar tudo pediu perdão chamou o pai pediu perdão e disse eu vou e ele saiu e voltou para a igreja então fui curado diz o profeta nós tentamos fazê-lo da nossa maneira por nós mesmos ou você tem que alguém diz não você tem que chutar para fora o profeta diz nós não chutamos ninguém para fora nós damos uma oportunidade para que a pessoa regresse ela já saiu então nós damos uma oportunidade para que ela volte para a igreja ele disse você deveria fazer isto fazer aquilo fazer aquilo outro não você tenha feito sua parte como uma igreja no que se refere a isto pergunto você tem feito aí está você essa é a maneira de fazê-lo rastejar de volta entregue os entregue a satanás quer dizer essa palavra entregue a satanás soa um tanto mal mas é quando a pessoa é desligada do corpo de Cristo você pensa onde que ela está se ela está desligada do corpo de Cristo ela está entregue a satanás e o profeta diz que Deus autoriza satanás a chicoteá-la para que ela então regresse ou então Deus tira a sua vida o que Paulo disse sobre aquele homem lá embaixo que estava vivendo com a sua madrasta eles não conseguiram que ele se reconciliasse disse entregue-no para o diabo e observe o que acontece então na próxima carta que Paulo escreveu aquele homem tinha se direitado certamente Deus tem uma maneira de fazer essas coisas se apenas seguirmos as suas regras amém aleluia se alguma coisa vai mal na igreja se está entre a congregação cada um de vocês quer dizer principalmente pessoas dentro da igreja fazendo coisa errada e ainda se diz se diz que estão na igreja então isso mais ainda tem que ser tomado uma posição irmãos que estão no quadro diácono um dos diáconos não está se comportando os outros diáconos vão a ele e tem uma reunião com ele tente reconciliar o irmão digam-lhe o que ele está fazendo ou de vocês membros seja lá quem for então isto é para trazer diante dele e se ele não quiser fazer certo então que venham e digam para o pastor quer dizer quando diz trazer para a igreja é quando traz ao pastor há muita coisa na igreja que a igreja resolve o pastor é a última instância o pastor está ali para a última palavra mas você como igreja deve trabalhar a igreja deve isso nos leva a uma maturidade um profeta diz há um problema entre os diáconos eles devem resolver entre eles eles devem realmente fazer com que realmente seja resolvido as coisas entre eles não é não precisa realmente você trazer logo ao pastor dizer então ele é desligado da igreja e então deixe-nos ser como um pagão publicano e então observe o senhor em operar sobre ele é quando ele volta a si e quando ele vai rastejar para dentro mas nós tentamos fazê-lo por nós mesmos ele diz nós tentamos fazer por nós mesmos então as coisas não funcionam se nós não fizer da maneira que Deus tem estabelecido que Deus nos ajude que essas palavras possam ter sido de ajuda mas não esqueçam disso há uma corrida há uma batalha e os vencedores estarão lá que o senhor nos ajude que o senhor nos abençoe que ele manifeste graça sobre nós nessa caminhada temos que lutar por essa fé profeta disse você você pensa que a vida cristã é uma vida fácil não ele disse é uma vida de batalha você está batalhando dia após dia você está lutando cada dia mas como disse Paulo aqui na escritura que nós lemos aos coríntios ele disse nós não estamos batendo no ar dando soco no ar nós sabemos aonde estamos batendo ele disse nessa mensagem mesmo eu disse eu não cheguei a ler ele disse as guerras tem que ser travada por princípios você não guerreia por qualquer coisa você está guerreando contra o inferno você sabe a arma que você tem que lutar que tem que usar você tem que tomar toda a armadura de Deus calçar os pés no evangelho tomar o capacete proteger sua cabeça não deixar moscas entrar nos seus ouvidos então você será vitorioso mas tem coisa que é só Deus pode fazer e outras coisas que é nós que temos que fazer o impossível é para Deus mas o possível é para nós se nós realmente fizer a nossa parte o demais ele o fará aleluia vamos nos colocar de pé vamos cantar o hino 212 eis que surge um povo forte revestido de poder você acredita que você faz parte desse povo forte eis que surge um povo forte revestido de poder e não teme nem a morte quem a ele pode pertencer e terá sublime sorte pois com Cristo ao seu vai podes tu também dizer sou um dos tais um dos tais um dos tais podes tu também dizer sou um dos tais um dos tais um dos tais podes tu também podes tu também só um dos tais no cenáculo reunidos o poder buscava então pelo amor de Deus unidos aclamar em oração eis que um vento é descido e o fogo do céu cai podes tu também dizer sou um dos tais um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Este povo destemido são discípulos de Jesus Pelo amor do perseguido por levar a sua cruz E agora revestidos com poder ao mundo sai Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Oh, não seja descuidudo pra buscar o dom de Deus Conquete paraditoso, dá-te a visão dos céus E Jesus maravilhoso proclamando ao mundo sai Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Aleluia Vamos com as nossas cabeças inclinadas Vamos orar ao Senhor Se você se encontra em algum momento Se encontra um tanto derrotado Pensando que você vai ser derrotado Eu te digo nesta manhã A tua vitória, irmão e irmã Só depende de você Só depende da decisão que você toma Só depende de você colocar os seus olhos no Senhor Aleluia Vamos orar ao Senhor neste momento Entregue seu caminho Entregue sua vida É uma escolha que você fez Você decidiu estar no exército de Jesus Você se alistou do seu exército Isso são coisas que nós fazemos Você aceitou o convite Ele te convidou E você aceitou Mas para estar no seu exército Você tem que deixar o outro exército Você tem que lutar só no seu exército Você tem que caminhar somente com ele Você tem que tomar a roupa que ele te dá A armadura que ele te dá O calçado que ele te dá A espada que ele te dá A coraça Tudo que ele te dá Ele te equipa Mas você precisa usar o equipamento Vamos orar ao Senhor Amado Deus e Soberano Pai É no nome do Senhor Jesus Que nós oramos neste momento Pai O Senhor sabe que estamos numa guerra Há uma batalha acontecendo Mas o Senhor disse Eu estarei contigo Nos momentos difíceis Nos momentos bons e também nos difíceis Ainda quando passe pelo vale da sombra da morte Eu estarei contigo Não importa que as águas ruem e se perturbem Que as ondas se levantem O Senhor controla todas as coisas Senhor Jesus Colocamos diante de Ti essa igreja Colocamos cada um dos Teus filhos nesta manhã Pai Que o Senhor vivifique a palavra em suas vidas Oh em nome de Jesus Dá vitória a essa irmã A esse irmão A cada pessoa A esse jovem Essa jovem Que está desejando a vitória Que está tomando sua posição pelo Senhor No nome do Senhor Jesus É que nós oramos e os encomendamos Nas Tuas mãos Pai Que o Senhor manifeste a sua graça Sobre cada um deles Pai Pois estão entregues Nas Tuas mãos Sobre os Teus santos e paternos cuidados É a nossa oração Sobre cada um Pai Guia cada um Senhor Abençoa Toda a vida Todos a fazer dos Teus filhos Abençoa aquele que está sem o emprego Está buscando um trabalho para o Seu ganha-pão Que o Senhor abra as portas do trabalho O colocamos nas Tuas mãos Pai Que o Senhor sustente com a Tua graça No nome do Senhor Jesus Eles estão entregues aos Teus cuidados Pai Para a honra e glória do nome de Jesus Nós entregamos a Ti Pai No nome santo Senhor Jesus E para a Sua glória É que oramos e entregamos nas Tuas mãos Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus